De tristeza já chorei, mas não deixei de acreditar Tenha fé, tenha fé meu Pai Tanto sofrimento, já tem hora pra acabar Já tem hora pra acabar Chega de tanto abandono, não dá pra esperar Meus para não tem dono Pode acreditar, levante esse olhar Vinte anos já cansou, agora a esperança está no ar Vem cá, mano, bora dar esse recado Vem com a gente pra ser feliz É mudança e é pra já Quando o povo quer, ninguém segura Aqui pra frente, Helga é presente Cuidando da gente É Helga é presente, meu governador Daqui pra frente, Helga é presente Cuidando da gente É Helga é presente, meu governador Bota o carimbó, prepara o sairé Retumba, marujada Canto siriá, faz aceso meu lungu Toca a guitarrada e mostra o marambiré Quando o povo quer, você sabe como é É povo pororó, quer que nem maré É força do destino, ninguém pode segurar É Helga é governando meu parar Alô Belém, Annalindeu, a Castanhela, vai de Tuba Viva Bragança, Breves, Capanema, Altamira e Taituba Redesão, Paragô, Minas, Marabá, Parauá, Tebas, Cametá, Tucuruí, Santarém Todo mundo vem Daqui pra frente É Helga é presente Cuidando da gente É Helga é presente É Helga é presente Cuidando da gente É Helga é presente Daqui pra frente, é o depresente, cuidando da gente Daqui pra frente, é o depresente, cuidando da gente É o depresente, é o depresente